Papá Romeu, Golf Golf Mike, vindo de Guarulhos, hoje são 27 de setembro de 2021 Mášuk, só passar, vai Mášuk, vai Mášuk, vai Mášuk, vai Mášuk Mášuk, vai Mášuk, vai Mášuk, vai Mášuk Mášuk, vai Mášuk, vai Mášuk, vai Mášuk Ad街, o avó Papa Romeo Golf Tango Bravo vindo de Salvador 27 de setembro de 2021 Porto Tango Papa Romeo Alfa Uniforme Rótel Vindo do Recife Hoje são 27 de setembro de 2021 Vindo do Recife Vindo do Recife O Gui, pega umas cantoneiras aí Papa Romeo Golf Tango Alpha, vindo do Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2021 E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL